Manaus. Manaus? Será que tem ela? Não sei. Será que eles sabem gostar dessa? Com certeza, é sucesso mundial. Belém do Pará também tá aí. Pessoal de Belém do Pará prestigiando o nosso muito obrigado. Grajaú, Grajaú de São Paulo, todo o pessoal que vem de São Paulo aí, Manaus, as meninas são aí de Manaus. Vamos dançar com a gente, pode ser? Garanto que essa todo mundo conhece, já rodou o mundo inteiro, essa daí é sucesso no mundo inteiro e não adianta, tem que fazer. Se não tocar, não adianta, né Nilson? Daqui a pouco o trame vai sair, não vai? Será? Vamos lá com a gente, sucesso assim, mãozinha no dinheiro e com a gente, simbola! Ritmo do funk primeiro, pra exercitar as pernas, pra exercitar as pernas. Vem com a gente aí. Simbola aqui, o garujão! Ritmo do funk que essa. Tchau! Música Agora é o seguinte Joga as duas mãozinhas lá em cima E bate na palma da mão Vamos fazer festa Joga as duas mãos Cuida bem, cuida bem da tua marca E cuida bem, cuida bem da tua marca E se tu não dá, é lá pra mim Manda a sua site Muita gente Essa é conhecida Vai de 5 a 150 anos Conhece essa música Acho que sim Vamos dançar assim O passinho é fácil É quase igual o da marreca O pessoal que está lá atrás Chega mais pertinho Vamos lá com a gente Pode ser 1, 2, 3 Palminha 1, 2, 3 Palminha 1 Palminha 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 É só todo mundo pode cantar e dançar com a gente Para relembrar bons momentos Vem com a gente aí At ingém Antônio Palminha Palminha Mar Body Sol Mar ёт … Mar 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 Suso Mar 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 Amém. 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 Me demorei para voltar Passando em toda primeira vez Que você é a primeira vez Falando as asas Solando suas pernas Ai, 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 ai Todo amor E entre essa festa Me demorei para você Os seus sonhos nós vamos Ai, 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 ai Eu quero um amor E aqui no ar de sol Que a gente até se senti Só que nos canta A nossa festa E tudo vai ser Como você E a coragem de assim Tente bem pra dançar Bastante, sem parar Tente bem pra dançar Sentamento, sem parar Tente bem pra dançar Tente bem pra dançar Tente bem pra dançar Tente bem pra dançar Como você Como você Parecer a mim como eu E agora sucesso, a gente divertido, a noite diferente, a zona certa, auxílio, a gente Manda Society, aqui no Centro 1 do Parque Vila Germânica, na Zommerfest 2020, daqui a pouquinho a gente volta com o apoio de Reino do Cristal e Horus Klin, direto aqui na Zommerfest 2020, até daqui a pouco.